Saqueadores de caminhão que tombou em Santa Catarina se decepcionam ao abrir mercadorias. A carga de carne teria sido saqueada durante o fim de semana, quando o veículo que a transportava tombou na BR-470 em Pouso Redondo. E aí família, o que vocês acham disso tudo? Deixe o seu comentário e o seu like! Aqui ó, o cara sai né, feliz da vida, vai buscar uma carninha né, opa né, ganhei essas caixas aí. Vou buscar um franguinho né, chega lá, só bexiga e estômago de porco. E aí faz o que com essas caixas? Diz aí companheiro, o que tu pensou na hora? Eu acho que era com sombra de coxa. E ele pega, pior que ele se pegar lá dos empunhados de 50, 50 caixas. E ele sentou direito pra lá pegar. O pessoal fez pilhas e pilhas dessas caixas. 30 caixas uma em cima da outra quando vai abrir. Aqui ó, só estômago e bexiga de porco. Isso aí é coisa do gênio? Isso aí é coisa do gênio? Isso aí é coisa do gênio? E a página ainda ó, dá ali procurar no YouTube como é que faz.